Jurei Internacional, o melhor lugar pra mim Jurei Internacional, mas pode chamar de Jurei Com a chegada do verão, é sempre bom lembrar, né? É necessário alguns cuidados a mais com a nossa saúde Não só por conta das altas temperaturas, mas também a umidade do ar Não tem segredo, pra aguentar as altas temperaturas do final de ano O combo do pé na areia, caipirinha, água de coco e cervejinha é a escolha certa Ainda mais com a sensação de abafamento que veio junto com o verão Tem dias que parece que estamos dentro de uma panela de pressão Ou até mesmo de uma sauna Mas você sabia que o motivo desse desconforto tem relação direta com a umidade do ar? Sempre na primavera e no verão, principalmente nessa época mais quente do ano É a época que a umidade é mais alta E ela se comporta também em relação, quanto mais próximo ao litoral, mais úmido Quanto mais longe, mais seco A radiação chega do sol, atravessa a nebulosidade, aquece o chão, aquece a superfície Volta em outro comprimento de onda, bate na nuvem Aí já não ultrapassa a volta e faz o efeito estufa É isso que dá a sensação de ar abafado É isso que é desconfortável para a pessoa E aí não tem jeito, o nosso corpo sente mesmo Na umidade maior, a gente tem mais incidência de rinites De algumas doenças respiratórias que são relacionadas a isso E lá na serra, onde a gente tem uma baixa umidade inovativa A gente pode ter sangramento naval As pessoas, quando não bebem bastante água, podem ter uma chance de ficar mais desidratadas E as mucosas mais desidratadas Então, isso pode ocasionar também asma e problemas respiratórios De acordo com a Defesa Civil do Estado, quanto mais quente e úmido for o local, maior a sensação de abafamento E aí o corpo fica com aquela dificuldade de transpirar, causando um certo desconforto Mas é importante saber diferenciar o que é esse abafamento e também o que é a umidade relativa à baixa do ar Dois termos diferentes, mas que causam confusão Se a gente pegar a região do oeste catarinense, chove sempre, mas é um pouco mais espaçado Por quê? Porque lá é mais seco e a sensação lá não é tão desagradável Como é do planeta litoral, principalmente nas proximidades da costa Por quê? Porque é sempre mais úmido, vem a umidade do oceano Isso relaciona com a umidade, fica aquele efeito estufa Por isso, desse desconforto, muitas das vezes até no período noturno Quando a umidade também é um pouco mais elevada E durante o dia, claro, associada ao forte calor De qualquer forma, a umidade muito baixa não é bom sinal Mas ela muito alta também não faz bem E com todo esse calor, vale a pena ficar de olho nos nossos hábitos Muita água, procurar uma sombrinha, como a gente está aqui vigiando já, né? Muita água de coco, muita sombra, pode vir, aqui tem bastante disso, vamos aproveitar Uma alimentação mais leve, né? Mas está bem quente A água é a principal bebida que deve ser feita essa reposição E não ficar exposta ao sol, né? A exposição direta ao sol aumenta mais o risco de desidratação Então é muito importante que no verão as pessoas, quando forem ao sol, estejam protegidas com bonés, blusas, guarda-sóis Para este final de semana, a notícia é um pouco diferente Por conta de uma massa de ar quente e seco, o tempo segue firme E os níveis de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% Ou seja, dias menos abafados, mas igualmente quentes Ou seja, dias menos abafados, mas sim, dias menos abafados, mas ainda mais abafados, mas são brusas